Galera que assiste o meu canal, hoje é um dia muito especial um dia que o Renato Souza inventou, vai entregar o trator o trator caseiro, mais barato do Brasil, econômico e compensável para você que quer trabalhar na agricultura de todas as maneiras e hoje é um dia especial porque esse trator vai para a cidade de Marcos é isso? isso Marcos, está aqui o inventor, o produtor e está aqui o comprador da cidade de Marcos e veio aqui especialmente buscar o tratorzinho Renato, no vídeo anterior do Youtube que a gente fez inclusive está com 554 mil visualizações muito bom, o Brasil inteiro tomou conhecimento do trator do Renato, da invenção aqui e muita gente procurou, muita gente mandou mensagem de todo o Brasil né e de lá para cá, o que mudou daquele vídeo até hoje em relação a encomendar trator ao seu trabalho como é que está aí, conta para nós tem muitas encomendas né, através do vídeo que ele fez já tem ajudado também muitas pessoas que estão fazendo trator através do vídeo e está aqui hoje, a primeira entrega desse aqui tem outro lá, tem também que começar aqui, vai para a região de Marcos também como foi que o senhor tomou conhecimento e até adquirir, conta para nós pronto, vi um anúncio do Renato, anunciando a venda dele, ele era um outro modelo né o modelo era o mesmo, mas tinha um pouco diferente, o motor, até o adesivo aqui aí a gente sugeriu né, umas mudanças e tal e o Renato foi reformado fez ele novo de novo né Renato praticamente a reforma do seu motor novo, pintura nova, tudo ficou uma beleza para que é que o senhor vai usar esse trator lá em Marcos? meu amigo, lá eu tenho um pequeno terreno que dá para irrigar tem um poço, eu não irriguei ainda por outras questões mas eu estou precisando muito de uma máquina dessas e quando eu vi o anúncio, eu disse assim, rapaz, vou ter que adquirir isso aqui porque me ajuda, cai bem aqui na minha propriedade aí eu tenho cajueiro, aí também plantio de milho e feijão frutífico que lá é uma região que trabalha muito com esse negócio de fruta né aí a gente está levando para esse né, trabalhar nesse sentido aí e aí Renato, eu queria que você deixasse um canal de comunicação mais preciso e direto para que as pessoas que queiram entrar em contato, igual o amigo aqui fez possam encomendar ou se informar de como fazer para adquirir um desses porque a galera realmente mandou muita mensagem agora eu queria saber, muito curioso, mandou mensagem? é, a maioria deles, hoje o meu whatsapp da microempresa né, tem em torno de 900 contatos e de gente que andou procurando, no mínimo tem uns mais 800 contatos e gente que procurou o preço, algum deles está fabricando, eu estou ajudando assim, questão da mecânica, ângulo de peso que é colocado é, e através do vídeo, do joias ter me ajudado, aumentou meus inscritos né, que era, não era nem mil inscritos, eu acho que aí chegando para o sete e nunca mais eu nem postei vídeo no youtube, porque é o tempo que não dá porque se a gente é fazendo vídeo direito e fabricando, aí não tem tempo de fazer um ou outro então eu preferi só o que, dar uma reforma no trator, coloquei no anúncio para vender já tinha vindo um rapaz lá de mar, que é o meu amigo, é, é, Matheus que já tinha encomendado um, o dele já está ali, a gente já começou a fazer e deu certo o caminho de comprar o meu também para ir para a minha região feito e entregue feito e entregue, esse aqui já vai viajar aqui e quantos tem ainda encomendado já? tem um do Francisco Cruzé né, que é de Cariús o dele já é um motor maior, é um motor de 18 HP, Roda 20, já é um projeto maior tem um do Matheus e tem outra Bendejão de Mar que o rapaz quer que a gente faça até o finalzinho de dezembro essa é a nossa meta por esse ano e além desse, de eu fazer o trator, eu estou fazendo os implementos para acompanhar e alguns também estão fazendo, comprando os trator de fábrica e eu que estou fazendo os implementos plantadeira, cultivador essa é uma parte importante desse vídeo porque o Renato inventou aqui, o Renato Souza inventou não é somente o trator, o trator, é, digamos assim, é o carro-chefe mas além do trator, o Renato faz diversos implementos, diversos os que ele já tem em mente, os que ele já faz para vender e aqueles que os amigos, por exemplo, é, dão ideia para que eles ele possa fazer então ele é uma, o Renato aqui, ele é uma pessoa que ele pega um projeto seja dele, de um amigo aqui de Marcos ou seu aí que queira encomendar com ele bota para valer, conclui, faz e entrega na sua mão em qualquer lugar do Brasil é só vir para cá, se inscreve aqui nesse canal se inscreve no canal do Renato Souza Inventor faz contato porque dessa vez eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato direto do Renato para você se informar diretamente com ele porque muita gente mandou mensagem para mim, mandou mensagem para outras pessoas e agora você vai ter a oportunidade de conversar direto com ele aqui na descrição do vídeo, é só clicar e fazer contato e encomendar um trator, um cultivador, enfim, uma ensiladeira ou o que você quiser pulverizador, pulverizador ou, inclusive já encomendou um aqui então qualquer implemento que você tem aí na sua cabeça ou que ele já tem aqui pronto pode encomendar com o homem faz e entrega e agora eu quero falar sobre preço porque pense numa coisa que o pessoal perguntar foi qual o preço do trator? o outro modelo é do mesmo jeito, só muda a questão de motor hoje a lataria não vai ser parte de lataria, não vai ser mais drobada na marreta como esse aqui já avançou avançou hoje um projeto desse aqui só o trator ele está saindo em torno de 25 mil é uma coisa caseira mas que tem muita peça cara e a mão de obra também é muito grande esse aqui praticamente foi feito a primeira vez agora na parte da reforma só em montar e desmontar foi um processo de quatro vezes até aprimorar e chegar do jeito que está pronto está vendo aí o Renato faz e ajusta se você der uma volta tipo uma amiga aqui de Marco e outras pessoas que já vieram pegaram aqui o trator deram uma voltinha e sugeriram um ajuste que igual a amiga que fez ele ajusta para você quem manda é o cliente é o cliente que manda pronto e entrega para o Brasil inteiro aqui vai para Marco mas se você morar em qualquer lugar do Brasil pode fazer contato e comendar e adquirir porque o homem aqui é arrochado viu para encerrar amigão a gente quer um vídeo desse bicho trabalhando lá viu pronto manda para nós que nós vamos ver com certeza assim só olhando para ele está satisfeito muito demais eu já ficava assim sempre que ele postava algum vídeo mandava para mim sempre quando ele estava trabalhando montava e desmontava e dizia cara não vai terminar está aprimorando mas cada vez que ele mostrava eu via que realmente ele tinha aprimorado em alguma coisa inclusive ele mostra ele dizia assim ó desmanchei desmontei porque estava precisando disso ele mostra isso é um detalhe interessante ele mostra o que fez não é aquele que desmonta sem motivo se a gente entender a gente sabe exatamente como é que ele está fazendo e eu estava até comentando porque hoje assim o incentivo da gente é igual eu falei para ele aqui porque a maioria das perguntas do povo eles perguntam por que que tu não monta uma empresa para montar isso aqui isso aqui é um projeto que a gente faz elabora não deu certo de mancha e o meu aqui não é indústria é um projeto que eu faço por encomenda para ajudar aquele agricultor que tem uma fazenda que está precisando de um pequeno poste que é um extrator desse e vem a questão que antes eu não tinha ferramenta adequada hoje não cheguei ao 100% mas já tem algumas coisas que eu mesmo estou fabricando questão de peças que a maioria das peças que são feitas principalmente no torno mecânico não tem um torno mas aluguei um para poder fazer meu serviço pronto e algumas pessoas que assistiram aquele vídeo e assistiram esse vídeo e vão assistir esse vídeo deve estar imaginando cadê a estrutura então Andrei mostra aqui ó filma ali onde é o galpão é ali ó é naquele galpãozinho ali que o Renato faz as suas invenções e manda para o Brasil todo não é limitação para trabalhar o homem faz entrega e o cliente fica satisfeito está bom gente? então acompanha aí porque nós vamos filmar aqui toda a despedida o Renato vai se emocionar porque aqui é o caçuleiro né? esse aqui é o filhoto é o mais velho é o mais velho é o mais velho esse aqui é o mais velho exato o caçuleiro vai sair ali o caçuleiro vai sair lá ó foi o primeiro filho né? que está indo embora o Renato vai ficar emocionado não vamos filmar ele é emocionado mas é isso aí gente então ó você que gosta de implemento agrícola e dessa ideia sensacional do Renato se inscreve aqui no canal e manda esse vídeo para a galera porque o primeiro deu meio milhão e esse aqui vai dar um milhão e meio valeu! e aí e aí